Cheguei ao final da carreira, a gente já consegue ver o quadrado perfeitinho, né? E antes era só uma flor, um círculo. E pra passar pra próxima carreira, nós vamos fazer só duas correntes e vamos fazer um ponto alto naquele ponto baixo inicial pra poder preparar o fio pra próxima carreira. Tá? Se você for trocar de linha nesse momento, você troca agora. Pode fazer do mesmo jeito e trocar o fio nesse momento. Eu ainda vou continuar com esse fio verde mesmo, tá bom? Então agora eu vou fazer aqui uma corrente de altura e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar, tá? E eu vou fazer agora cinco correntes de espaço. Um, dois, três, quatro e cinco. Nessa argola aqui do meio, já do canto do trabalho, né? A gente vai pular essa e vai já direto pro canto do trabalho. E nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco correntes, dois, três, quatro e cinco. E vamos fazer mais cinco pontos altos ainda nessa argola do canto pra fazer um novo canto pro nosso trabalho. Um, dois, três, quatro e cinco, ok? Esse é o novo canto do nosso trabalho. Aí agora nós vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. A gente pula esse primeiro espaço aqui, tá bom? Nós vamos pra esse do meio e fazer um ponto baixo. Cinco correntes, dois, três, quatro e cinco. Vamos aqui pra esse próximo espaçozinho e fazer um ponto baixo. Agora eu vou pular esse espacinho daqui e já vou direto pro canto, ok? São cinco correntes. Duas, três, quatro e cinco. E já vou aqui pro canto fazer meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro e cinco. E mais cinco pontos altos no mesmo lugar pro canto do trabalho, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Fizemos o canto. Lembrando que nessa carreira a gente pula esse primeiro espaço aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu vou pular esse primeiro espaço e vou fazer ponto baixo aqui no segundo. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Venho no próximo espaço e faço ponto baixo. E daí, quando eu chego no canto, eu vou pular esse espacinho e já vou direto pro canto. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. E já vou direto pro canto pra fazer os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco correntes. Dois, três, quatro e cinco. E faço de novo o bloco de cinco pontos no mesmo lugar. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Eu vou pular esse espacinho aqui nessa carreira, né? Um, dois, três, quatro e cinco correntes. Eu pulo esse espaço e faço ponto baixo no próximo. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Então, aqui eu vou fazendo a lateral e mais um canto pra terminar a minha, tá? Eu vou terminar a minha carreira e mostro como continuar o trabalho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL